Pai, 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 nené, 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 nené. E aí família, seja bem-vinda a mais um vídeo. Há algum tempinho a gente está sem postar vídeo, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu nesses dias. Vocês viram que nossos vídeos a gente privou, mas vem acontecendo algumas coisas novas que não conseguimos gravar aqui para vocês e hoje eu vou estar explicando. Vou estar fazendo um tour pela nossa casa nova. Aqui é o nosso quintal. É, gente, esse é o nosso quintal, eu também estou gravando. Aqui temos uma área de churrasco, já tem uma churrasqueira ali, uns pés de coqueiro aqui. Pés de coco, né? Pés de coqueiro não dá, né? Aqui é a porta do que seria uma cozinha. Aqui seria a entrada da sala. Só que no projeto anterior seria uma sala aqui, só que a gente vai fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar a sala e aqui nós vamos fazer a cozinha. Ali vai ficar a bancada. E aqui, ó, vai ficar a sala. Tudo num cômodo só. Ó, aqui está o banheiro. Aqui era para ser uma cozinha, só que o que vai acontecer? Nós vamos aumentar esse cômodo. Vamos tirar essa parede, tirar essa daqui e transformar em um quarto. Vai aumentar de tamanho. Logo aqui atrás é o corredor. Aqui dá acesso a um quarto, bem pequeno. E aqui outro quarto. Janelas, janelas. A casa aqui está em ponto de laje. E as lajes já estão chegando, pessoal. Olha lá. Lá já está os tijolinhos da laje. A área de churrasco. E olha o tamanho desse buraco que tem no quintal. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha o tamanho. Olha a profundidade. Eu vou deixar até descoberto. Porque se um cair aqui, misericórdia. Pé de manga. Não vejo a hora de dar manga aqui para a gente poder pegar as manguinhas. Ali tem um pé de limão. Ali tem um pé de abuticaba. Eu não vou mostrar. Esse aqui eu acho que é um pinhão esse pé aqui. Não tem. Pai, fala oi. E aí, pessoal. Eu não vou mostrar o buraco para vocês. O poste de energia está aqui. Bem basicamente isso daqui. Está bem cru mesmo. Só que eu mesmo vou chapiscar, vou rebocar. Outro detalhe é que a gente já marcou as tomadas. Ali a gente fez uma marcação. Aqui fizemos outra marcação para ser a tomada. Só essa parte aqui da cozinha que a gente não fez ainda. Porque é uma parte assim mais difícil. Aqui nós marcamos. Aqui também marcamos. Esqueci de mostrar para vocês. Aqui marcamos. No quarto também. Já marcamos ali. Uma tomada ali. Aqui outra. Outra. Nesse aqui nós também marcamos. Aqui. Aqui. Lá. E lá. Vocês podem estar se perguntando. Cadê a Gê? A Gê foi ali buscar água para nós. Que nós estamos aqui morrendo de sede. Estamos fazendo essas coisinhas aqui. Esses detalhes. E acabamos esquecendo de trazer água. Estamos morrendo de sede. E aí. Deu certo de comprar para nós? Trouxe até coisa de comida também? Temos pão. Vai falar que você trouxe água. Trouxe coca, né? Trouxe. Coca? Coca. Coca mesmo? Coca. Não acredito. Eu falei para a mãe. Nossa, mas só quatro copos. Oxe. Cadê a coca? Está lá com a mãe. E aí, meu bem. Foi lá? Deu certo? Trouxe. Coca e água, os dois? Pão também você pegou? O que para comer com pão? Nossa, está geladinho. Trincando. Cadê o copo, Laura? Traz aqui. Pão? Mas pão puro? Traz aqui. Está quentinho. Tiago, você não quer viver da roça? Então toma. Você vai no celular. Coca que... Eu acho que eu pico de coca do que água. Tem água e coca. Eu acho maior que pico de coca. Tiago, a água primeiro. Primeiro coca, depois água. Nossa, eu vou tomar um copo de água e depois coca. Eu quero água. Isso aqui é água, Laura? Parabéns. É isso aí. Tem que pegar água primeiro para depois coca. Eu vou pegar coca e depois água. Mas vocês estão muito saudáveis. Sério? Mas também é um calor que faz, né, irmã? É uma graça, Tiago. Olha, estou com dó de tirar esse pé de manga daqui. Tá bom. A água está brincando. Eu acho que também vou ter um pouco, Amanda. É melhor beber água. Obrigado, Lila. Eu nem quis ter com gás assim, né? Ah, que sede. Meu pai. Nossa, Tiago, o pão dessa padaria é muito bonito. É, né? Oh, aí sim. Estou com água. Dá o copo. Nossa, agora está saindo fumaça. E aí, vamos pôndei? Até já bebeu coca. Quem não gosta de coca, né? Eu. Você não gosta, amor? Não. E aí, você já conversou. Estava com vergonha de conversar comigo aqui. Estava morrendo de vergonha. Aí ela sai e eu consegui gravar alguma coisa. Você me trouxe para você? Eu quero comer cheio. Vamos ver se é bom mesmo. 80 centavos de pão. 80? É, é puro, mas é bom. Hum. Não é gostoso? Gostoso. Leva quentinho. Nossa, não é bom. Gostei. Eu consigo levar comendo. Não consegue? Antes tivesse água, a gente tinha uma banha de mangueira. Só faltou um presuntinho, senão uma mortandela. Mortandela que é mais barato. Muito bom. Tiago comprou essa enxada aqui, ó. E está aqui, na luta. Para facilitar, gente, porque ali, ó. Vocês estão vendo que já tem os tijolinhos das lajes. E vai chegar mais broco. Broco, as canaleiras de lajes, não sei como é que fala o nome. Laje entrevistada, eu acho, né? E então tem que deixar com um jeito para eles colocarem aqui, né? Então eu já estou preparando deixar tudo aqui no jeito. Vocês viram o chapéu dele? Como é básico, pequeno. Escorpião, né? Escorpião, né? Olha essa planta aí, ó. Falei para o Tiago matar ela porque ela tem espinhos na ponta dela. É um perigo. Não, não é para pegar nada. Bom, é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso só foi para atualizar vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.